Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CND do município de Itaguatins O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui nesse caso onde está escrito cidadão Procurar a opção emissão de certidão de dev E agora você faz o que se pede Tipo de emissão, contribuente, CNPJ Você informa o CNPJ aqui que você está utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Aqui mais abaixo pessoal, contribuente, você clica nesse quadro em cinza E não aparecer essas informações mais abaixo e pronto Agora é simples, emitir o cidadão e imprimir E aguarde mais um ponto aí até que o documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Itaguatins Muito obrigado pela sua atenção